O PET, Programa de Educação Tutorial do Curso de História da UFPR, tem como objetivo promover atividades extracurriculares direcionadas pelo Ensino, Pesquisa e Extensão. Neste ano, a Base de Pesquisa Coletiva do PET está abordando o tema 1968, Imagens contra a Cultura, Guerra e Revolução. O ano de 68 é simbólico, porque completa 50 anos em 2018 e teve eventos importantes, como o Maio de 68 em Paris e abrange o período em que aconteceram as ditaduras militares na América do Sul. João Guilherme, aluno do curso de História, está contribuindo para a pesquisa sobre a disputa da memória da ditadura militar através de uma fonte de trabalho incomum, os memes. Eles foram feitos a partir dos comentários nas redes sociais de espectadores da série da TV Globo Os Dias Eram Assim, que se passa durante o período ditatorial. A gente escolheu os memes porque acho que é uma coisa que está muito presente no cotidiano da gente, né? E é uma forma de demonstrar o quanto a história está presente no nosso cotidiano, com esses memes históricos que nós escolhemos para fazer essa pesquisa. Então, a primeira etapa do projeto foi essa percepção dessa disputa de memória que está inclusa dentro dos memes que trabalham de alguma forma com a história, né? A pesquisa já obteve 11 resultados preliminares disponíveis no blog do projeto e na página do Facebook. Para o professor orientador da pesquisa, o tema do estudo é relevante porque, além dos novos debates sobre a ditadura, é possível que a pesquisa contribua para a discussão sobre a percepção da memória nesse período. Nunca se falou tanto em ditadura militar, né? É muito interessante pensar no contexto contemporâneo, que é um contexto de crise da narrativa hegemônica sobre a ditadura militar, que, desde sempre, foi uma narrativa hegemonizada pela esquerda, em especial pela esquerda que travou a luta armada contra a ditadura militar. Essa narrativa hegemônica entra em crise a partir do escândalo do Mensalão, quando os grandes heróis, vamos dizer assim, da luta armada são presos no regime democrático. E isso, basicamente, faz colapsar aquela narrativa hegemônica e se abre espaço para emergência, para aparição, de uma série de memórias que não necessariamente condizem com essa memória que até então era hegemônica. Muito pelo contrário, a gente vive um momento de intensa contestação e disputa sobre a memória da ditadura militar, e o PET História, o FPR, pretende contribuir com essa discussão.